Oi pessoal seja bem-vindo a mais uma receita hoje eu trouxe essa batata aqui ó com molho branco e calabresa super fácil de fazer bem rapidinho para você fazer para sua janta para seu almoço bem gostoso mesmo fica delicioso vai 20 minutos só no forno tem batata faça essa receita que você vai gostar muito se você não é inscrito se inscreva deixa seu joinha compartilhe minha receita e vamos os ingredientes pessoal para fazer essa receita nota aí os ingredientes é super facinho bem rápido tá aqui pessoal tá eu tenho cinco batata cozida ela é do tamanho da minha mão assim pequena tá cozinhei só com água e sal já deixei todo cozido feito já para ser bem mais rápido a receita aqui na minha panela tem um gomo de calabresa vou por aquela beleza em cima pode usar salsicha pode usar mortadela bacon o que você tiver aí na sua casa tá que é bem gostosa essa receita vai espalhar aqui ó aqui na minha panela pessoal tem molho branco tem no meu canal eu vou deixar para você na descrição tá fica bem gostoso aí para você fazer no seu almoço ó fazer aí uma janta fica bem gostoso é bem prática essa receita tá e esse molho branco é bem fácil de fazer vai lá dá uma olhadinha que faça que vocês vão ver só que é muito bom dá uma sacolhada assim ó para descer o molho para baixo faz assim ó com a colher vai entrar o molho lá para baixo tá agora pessoal vou pôr fatia de mussarela em cima viu com que é prática essa receita bem facinho bem simples agora vou pôr um pouquinho de orégano em cima se você não gostar não precisa pôr lá vou levar no forno pré-aquecido por 20 minutos até gratinar o queijo pessoal já terminei a receita já derretei meu queijo vou cortar aqui para vocês ver ó fica uma delícia pessoal super fácil de fazer comente aí que eu gosto que você comente se você não é inscrito se inscreva deixa seu joinha aí ativa seu sininho conteúdo para sempre que tiver notificação chegar para vocês vou tirar no prato para vocês ver ó bem gostoso bem facinho mesmo essa aqui vocês vão gostar muito olha como ficou fica bem gostoso uma receita bem fácil deixa seu joinha e Deus abençoe a todos e fique todos com Deus e aí e aí e aí